Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a FNDE, em parceria com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, promoveram em julho um curso para fortalecer as políticas e programas de alimentação escolar em cinco países da América Latina, Bolívia, Nicarágua, Guatemala, El Salvador e Honduras. Sobre esse assunto eu converso com Albaneide Peixinho, coordenadora nacional do Programa de Alimentação Escolar do FNDE. Muito obrigada pela sua presença. Albaneide, qual a importância dessa iniciativa brasileira para a segurança alimentar, para a gestão da alimentação escolar, especificamente, nesses países? Bom, a importância desse curso é para que a gente possa discutir, conjuntamente com vários países, inicialmente com esses cinco países da América Latina e do Caribe, como implantar programas de alimentação escolar sustentáveis. Então, a partir do modelo desenvolvido no Brasil, nós discutimos com os países que têm programas de alimentação escolar, já nesses países, mas como implementar de forma sustentável, que você possa assegurar o direito humano à alimentação e o direito humano à alimentação adequada e saudável, que esse é o foco do nosso programa. Como assegurar a segurança alimentar e nutricional e a soberania dos países alimentar, que isso é importante discutir a diferença entre a segurança alimentar e nutricional e a soberania alimentar. Então, os países têm que produzir seus próprios alimentos, respeitar a cultura, a sua tradição e, a partir daí, você fomentar essa discussão e a aplicação dele na prática. E, além disso, a gente discute fundamentalmente a ligação entre o programa de alimentação escolar e educação. Porque, na realidade, o programa de alimentação escolar não pode ser visto apenas como um restaurante nas escolas, mas, na realidade, um projeto pedagógico em que você pode estar, a partir dele, discutindo a formação de hábitos saudáveis para promover saúde, prevenir doenças, obviamente, mas no campo da educação. Então, como a gente discute alimentar, o ato de se alimentar com um currículo pedagógico, por exemplo? Como os professores podem estar inseridos nessa discussão? Então, essa é a importância desse curso, é mostrar que você pode ter várias formas de discutir um programa de alimentação escolar, garantindo o direito aos escolares de não só ter a oferta das refeições, mas como também discutir por que eu estou me alimentando, para que eu estou me alimentando e o que eu vou, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, enquanto escolar, o que eu ganho com isso? O que eu tenho de direito? Por que eu tenho esse direito? Então, essa é a importância da discussão de um programa de alimentação escolar com esses países, porque a gente já implementou isso aqui no Brasil e aí a gente precisa discutir isso, como pode ser dado esse modelo para os vários países. Muita gente não sabe como funciona o nosso programa, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Você poderia dar um panorama geral? Você falou aí do respeito às culturas. Isso é levado em conta na elaboração, na discussão do que vai ser oferecido? Sim, a gente fundamenta o Programa Nacional na Lei 11.947, que foi sancionada em 16 de junho de 2009, e uma resolução que normatiza, então, a Lei 11.947, que foi 16 de julho de 2009. Nesta resolução e na lei, tem alguns princípios e algumas diretrizes. Então, um dos princípios do programa é você assegurar, por exemplo, uma educação alimentar e nutricional, a formação de hábitos saudáveis, o respeito à tradição e à cultura. Para isso, você tem que desenvolver algumas ações, e fundamentalmente são as ações de oferta, garantindo dentro dos princípios estabelecidos, e as ações de educação alimentar e nutricional. Então, esses são os dois eixos básicos do Programa de Alimentação Escolar no Brasil. Um outro ganho com essa lei, que foi sancionada em 2009, foi assegurar o direito. Então, ele já estava previsto na Constituição Federal, no artigo 208, como um programa que era suplementar a educação, e não suplementar de recursos financeiros. Ou seja, apenas a União transfere recursos financeiros para garantir uma oferta de qualquer jeito nos estados e municípios. Não é isso. A Constituição sempre preconizou a suplementação à educação, ao processo educacional. E a União fica responsável para repassar e transferir alguns recursos financeiros, mas complementar ao que o município e o estado devem aportar esses recursos. Então, não é só recursos da União que devem assegurar a oferta e as ações de educação alimentar e nutricional. E o controle social? Como é que nós estamos no Brasil em relação ao controle social sobre a merenda escolar? Então, no programa existe a obrigatoriedade de ter um conselho de alimentação escolar. Então, todos os 5.565 municípios, mais os 26 estados e o Distrito Federal, eles são obrigados a ter um conselho de alimentação escolar para poder receber os recursos financeiros da União. E com isso ele controla o programa, não executa. Não é papel do controle social ou do CAI executar o programa, mas sim controlar o programa, assessorar inclusive os gestores, para que eles possam cumprir as diretrizes. Então, se está lá que respeita a cultura e a tradição, eu não posso pegar cardápios e de hábitos, transformar hábitos do Rio Grande do Sul no Pará. Então, hábitos do Norte tem que ser respeitado no Norte. Então, o cardápio ele deve respeitar não só a vocação agrícola da região, mas as condições biológicas dos escolares. A compra é feita basicamente da agricultura familiar das regiões? Hoje a gente preconiza que obrigatoriamente o Estado e o município deve comprar da agricultura familiar no mínimo 30% dos recursos do governo federal. Então, assim, pelo menos isso, 30% deve ser comprado da agricultura familiar. O ideal é que um dia a gente chegue a comprar tudo, 100% seja comprado da agricultura familiar. Mas hoje, no mínimo, tem que ser 30%. Isso, para que a gente estabeleceu isso? Para você atrair o agricultor para dentro da escola, para você fazer com que esse agricultor, que geralmente é pai de alunos ou vizinhos de alunos, ele possa discutir a questão educacional, para que ele também respeite a vocação agrícola, a sua produção, para que você possa estimular a economia local. Então, várias atividades são desenvolvidas ou várias ações são preconizadas e que tem como viés o princípio do direito, né? O direito humano, uma alimentação adequada e saudável. Nós vemos alguns casos, infelizmente, de desvio de recursos da merenda escolar em um município ou outro. Como é que os mecanismos de fiscalização também fazem parte desse curso? Estão sendo aprimorados aqui no Brasil? Sim, no Brasil a gente está aprimorando cada vez mais, porque a gente sabe que os 5.565 municípios, ele só pode ser fiscalizado se a população estiver empoderada dos conhecimentos do direito e fiscalizar um direito que é de todos nós, porque o recurso é público, então, portanto, somos todos nós, né? O programa não é gratuito do ponto de vista de que você não investe recursos. Você já investe quando você paga os impostos. Você não dá duplamente, né? Você não paga duplamente. Então, ele, se é gratuito, ou seja, mas na realidade, ele tem recursos dos impostos pagos, porque o recurso que vem para o programa de alimentação escolar é da Seguridade Social, então, vem dos impostos, né? Pagos pela população. Então, a população tem o direito de fiscalizar. E a gente, como Estado e como governo, nós temos a obrigação de controlar internamente, né? Os recursos que você repassa. Então, nós temos o mecanismo de monitoramento, que a gente também está discutindo com os países, como monitorar, como criar um sistema de monitoramento mais adequado ao país e não adequado ao Brasil. O do Brasil é assim. Vai funcionar na Nicará? O Brasil é mais desafiador, porque é um país imenso, né? Exato. Esses outros países não têm comparação, né? É, não. Tem países que é do tamanho de Segipte, mas você tem que controlar a Segipte, então, você pode controlar esse país. Mas você pode controlar São Paulo, então, você pode controlar, né? Como controlar também o país. Estou falando esses estados, tamanho de dimensão geográfica, né? E aí, mas cada país, ele tem que pensar que sistema de monitoramento ele deve adotar. Nós mostramos o que nós fazemos. E como a gente pode ajudá-los a implantar sistemas de monitoramento similares ou não. Vai depender da estrutura deles? E o Brasil é o que está mais avançado? Porque as políticas de segurança alimentar têm servido de modelo, né? O Brasil tem exportado tecnologias nessa área de transferência de renda, de segurança alimentar e tal. Em termos de alimentação escolar, o Brasil é modelar na América Latina? Olha, a gente tem, claro e óbvio, que a gente tem problemas e tem dificuldades. Mas os próprios países, quando vêm para cá, né? E que conhecem o programa brasileiro, eles declaram que realmente o nosso programa é modelo. Porque existe, pelo menos, uma Constituição Federal que assegura o direito. Você tem base legal, parte dos países não tem base legal. Isso é um grande ganho, né? Um grande avanço. Exato. Então, não tem uma base legal que sustente. Ou seja, é muito mais um programa de governo do que é do Estado. Então, muda-se o governo, acaba com o programa. Aqui, não. Para mudar o programa, você tem que mudar a Constituição Federal. Então, isso é uma coisa que chama a atenção. Uma outra questão é que a gente assegura o direito, né? Um direito para todos. Então, e todos os escolares da educação básica. A grande maioria dos países tem focalizado. Os mais pobres têm acesso a essa alimentação. Os outros que podem financiar, então, os pais financiam ou não. Ou trazem para de casa. Não é um direito universal. Não é um direito universal. E a gente discute. Se é um programa educacional e que eu tenho que discutir a socialização do ato de se alimentar, não é a questão financeira que está em jogo. Não é por trás assim, ah, você pode trazer de casa e o outro não traz. Não, eu quero discutir a socialização do ato de alimentar. Por que eu estou alimentando? Como eu formo hábitos saudáveis com crianças, com cada um com alimento diferente? Como é que você vai ser um adulto com hábitos saudáveis para você evitar patologias futuras que vai, no Brasil, inchar o sistema único de saúde? Você está com um grande índice de obesidade no país, você tem um grande... E aí começam as complicações da obesidade, problemas de diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, que você poderia ter resolvido isso na infância, com hábitos saudáveis. E a alimentação é um dos que contribui para hábitos saudáveis. Então, é um processo que discute. Muitas, quer dizer, muitas crianças que a única alimentação basicamente ou praticamente, ou a principal alimentação é a na escola, né? Exato, tem. A gente tem, né? Parte da população escolar que realmente se alimenta na escola e não tem condição de se alimentar em casa. Mas aí a gente tem que trabalhar também os programas sociais, de transferência de renda. Não é só o programa de alimentação escolar que vai dar... Resolver. Resolver o problema social. Ela colabora com o problema social, mas ela não resolve por si só. Uma das defesas que nós estamos fazendo, seja o Ministério da Educação e o FNDE, é, por exemplo, a educação integral. À medida em que a gente tem o maior número de alunos nas escolas, o tempo integral, principalmente crianças de 0 a 3, nas creches, ela tem condições de ter uma alimentação saudável durante todos os dias e vai para casa. E aí não é porque é questão de renda. Também você conseguiria pegar inicialmente, pelo menos, as crianças com mais baixa renda e depois você socializando isso para todos, né? Ampliando isso para todos, que todos tivessem o direito de ter participado de uma escola de tempo integral, né? E a educação integral, não no sentido de tempo, mas no sentido de você ter a lógica da integralidade do ser. Ou seja, a educação como integral mesmo para você entender todo o processo de vida que a gente tem que construir aqui, né? E esse curso em Brasília, como é que foi o curso, quem participou e quais vão ser os desdobramentos? Olha, quem participou foram os gestores desses países, que foram definidos pelo próprio governo, que indica as pessoas para cá, para ser o ponto focal no país, porque aí a gente construiu uma plataforma mudo e a partir da próxima semana, por exemplo, já vai começar os cursos nos países, né? Essas pessoas são os monitores, mas que serão, que terão tutores aqui no Brasil e que tanto vai estar indo lá nos países, mas vai ficar daqui, né? E monitorando ou discutindo, na realidade, porque você não monitora, você discute com o tutor, né? Agora, como é que foi aqui no Brasil? O que que eles, quais foram os temas abordados? O que que eles viram? Olha, eles viram, por exemplo, a questão da política de segurança alimentar e nutricional, entrou um pouco mostrando como o país desenvolveu a política da estratégia Fome Zero, como ela se intercambiou com os outros programas, o que que se garante a intersetoralidade, né? Aí discutimos a política de direitos, né? Direito humano na alimentação adequada, que não é só o programa de alimentação escolar, né? Quais são os programas de direitos que existem no mundo, inclusive, né? E no Brasil, os programas de alimentação escolar, né? O programa brasileiro, mas também ouvindo, a importância desse curso também é ouvir o outro. Então, não é simplesmente, olha, aqui funciona o programa e a partir daqui você imagine como funciona o seu. É tentar discutir soluções... É discutir soluções para os dois, inclusive, né? Olha, nós temos esse problema aqui no Brasil, e aí, Nicarágua, você já resolveu esse problema? Já, então... Tem uma troca mesmo. É, uma troca mesmo, né? Então, e com isso, e assim, a discussão também da plataforma de como você vai acontecer com os que estão inscritos lá na ponta, né? Ou seja, lá nos países, que são em média 200 pessoas, mas a gente já sabe hoje que já tem mais de 200 pessoas querendo, né? Tentando se inscrever, mas a gente teve que vetar, né? Teve que fechar as inscrições, infelizmente, porque é o primeiro projeto, né? É o primeiro curso, piloto. Então, a gente não pode ampliar muito, porque aí você depois replica para os demais, né? A ideia é ampliar nesses países e para outros países da América Latina. Sim, a ideia é essa, né? Inicialmente com cinco, depois a gente amplia. A gente tem, na realidade, um acordo de cooperação para oito países na América Latina e Caribe. E a gente quer ampliar primeiro com esses cinco, depois com mais os outros e o que solicitar, entendeu? E a gente vai dentro da demanda possível e da nossa condição de atendimento, a gente pode ampliar para os diversos países da América Latina e Caribe, né? O curso é ministrado por pessoas do EFNDE e da FAO, ou foi organizado por esses? Foi organizado pelo EFNDE, mas é uma parceria com a FAO, né? Tem profissionais que são da FAO e tem profissionais do EFNDE, que são, na realidade, os responsáveis pela elaboração e ministrar o curso, né? Muito obrigada, Albaneide, pela entrevista. Eu conversei com Albaneide Peixinho, coordenadora nacional do Programa de Alimentação Escolar do EFNDE, sobre o curso promovido no Brasil para capacitação de gestores na área de alimentação escolar em cinco países da América Latina. Se você quiser mais informações, acesse www.fnde.gov.br E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!